Subscreva-se, mothafucka! Foda-se, eu bem parecia que isto estava mal, meu. O que é que se passa? Mudou-me a ciência, isto que é? Ah! Isso é impossível. Assim, isso não altera a ciência de um cidadão. Isso é impossível. É impossível? É, isso é impossível, garanto. Olha! 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 Mas está bugado isto? Dá pau, se quiser. Mete... Mas olha que mudou-me esta merda, pá. Não, isso não mudou. Mudou-me, meu. Vai lá, vai lá. Vasco, não estás a falar TS? Com, com, com! Mosquinho! Mosquinho! Vasco, está a falar TS! Mosquinho! Mosquinho! E agora estou na dúvida. Foda-se! Boas! Já estou! Não! Não! Passa aquele pado para equipa ou, Mosquinho? Dizem que caí a balde, agora é meijinho. É, é para o connos dar boost já. Deves estar na brinca. Meu cara, vamos para doar. Está live! Está me boost, está me boost! Está! Está! Está um balk. Um balk. O Renato já deitou. Vou foschar! Foi para a jungle da balk. Acabas esqueci que o Kappa joga na casa do alto, como todos. Já um por cima do A, foschar! Estou gastando-te. Eu tenho isto! Um ticket! Um ticket! Um ticket! Está lá encolhido! Está aqui na cozinha! Calma, está um CT, está um CT! Não tenho balas! Posso ir? Posso! Vai tentar ganhar balk. Estão dois CT! Calma, calma! Estou a gastar um balk. Estou a melhor estar aí! Ei, eu vou lá! Pode-te dar a sensação mais legada do meu caso! Não, não é isso! Mas assim está muito morado isto! Está antes pesado, é isso? Não, não! Eu acho que a ciência... A quanto é que está a tu? Qualquer balk. Vou pelo... Está aqui na rampa! Estão na rampa! Estão na rampa! Eu acho que a ciência está toda fudida, meu! Putz... Não tem dois! 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 Não há um post-short,icyl! Eu vi. Garante que eu vou ficar aqui no Out máquinas! Vou chamar aqui uma scena! Não, não. Dá-me uma... quer dizer... Eu posso dar uma capa? Eu necessito. É. Eu necessito. Tá de dar drop pelo capa aí, querido. Estavas a fazer missões ao Vasco? Ia, fui buscar o bóbulo. E ganhas? Pois, era isso que queria saber. Se este é a operação ou o caralho, né? Já vejo um olfato a seguir. E o Novo estamos aqui a fazer um dinâmico do... Nós compraram. Compraram. A casa a ver, a casa a ver. Tá bem? A casa a ver. Tá aqui na rampa, tá na rampa. Tá a rampa aí na rampa. Oh, oh, oh. Todo mundo é tudo bem essa, mãe. Caralho. É, como que é? Nunca mais. Nunca pensei que eu teria corregado depois esta idade toda. Eu estou a morar com a Santa em si. Mete lá... Mete lá na consola. M... Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isto se mudou para 4.3. Mas o 4.3 era o que usava com Logitech mesmo? Ah, foda-se. Ah, não é o meu preciso só agora. Não sei. Dá bom caralho. O LODZ é que domina essas cenas. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu quando... Quando experimentei Logitech estava com 4.3. Bess. Ai, bosquinho! Castigo! Não é de forma. O LODZ é um minuto. É mais matéria. Sem minuto em fazer o mesmo lugar. Vamos lá distribuir. Maisär, não é? Então eu tinha... Eu só tinha digão. Eu achei. Mas eu já abrii o lé. Vais? Vou, vou. Vou baitar a malta, quase que não vai habitar. Olha, vou. Vou colocar a shorta. Anda a ver com a bomba. Vou atacar 15 segundos no palácio, para avisar. Obrigado. Novidades. Vais a rushar mesmo? Não, vou fazer aqui um acerno. Pá, isto não dá uma puta defensa, não sei porque que é. Short 1. No meu cara é um palácio, não posso fazer nada. Dá um short, puto. Short, short. Está aqui à esquerda. Close. Deu. Pá, já rodaram todos. Vão para o short. Vão para o short. Está a kitchen. Matei um no balcony e estou a soro. Porta da kitchen. Tens a capa no banco, ali no carro. Já devem estar os dois na kitchen, povo. Estou sem o carro. Estou a rodar para o short. Pá, isto está rápido mais eu não estou. Vá, vá, vá. Vá está em forma. Esquece. Dá-me arma a... Eu dou uma pessoa. Ou vasco. Ah, não gostas disto? Está para aí. Dá o cara de nada, não te surpo. Ai. Vá, vim vindas. Vá, vim vindas, não fornece. Não toques. Vá. Vá. Vá, vim vindas. Mulcair, vim. Vá, vim. Mago no campo, mas eu não vou morrer. Não morras Um cabeça Também era disto lá na stream Pô caralho, mudou-me isto tudo O cara é um cabeça Apenas ganha Eu não ganho de ter um atleta F***, esse cara já apareceu no KB O cara já apareceu no KB É, c*** nisso Apenas não se calhar com armas no KB Vou botar outra vez no KB Vou botar outra vez no KB Vão botar outra vez no KB Deu bom andar Falca à esquerda O que eu vi? Short, short avançado Só vai conecta Short e conecta Já, pode ser Um balcony Um balcony, já me viu Tá lá, direto, não me brancou F*** Tá outro mais chacado Vê-lo? Um lado de trás da mão Ou mais um Conecta Peraí Bora B, é fácil Peraí 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 Vou levar meus flashes Peraí O KB vai dar entre Eu dou entre Flash Deixa-me abrir aí o B F*** É para ir sempre de cara Não, os AP estão direitos Vai, vai, vai O KB vai abrir Ele está aqui com o Conicis Não sei Como é que eu me movei? Já está tudo bem A B, S outro A B, S SG time Não tem a da Lua Não há Faz Smokes então para eu matá-lo Eu não tenho Smokes Tengo Tengo Cabe, vai lá que tu vais seguro No caso Smokes a top-mid, Cabe O Fox Smokes, quer dizeres? Não tem Não há nome Que é? Tem, amor Vai, Kappa Vai, Kappa Vai, Kappa Vai, Kappa Vem as Smokes F*** Olha para a puta da ciência, meu Pois ninguém atrás da mão Queres Flash para sair na rampa? Faça Quero é que Smokes, Jungle e... Não há smoke Está onde? Está na tripla, tripla, tripla Tripla, tripla É f*** Jungle Jungle da W Vou Smoker a Jungle Moquei a Jungle Está para baixo, na Smokes Está, 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 está Está, está, está Cabeças? Cabeça, filho O que é que deve-se não Smoker? O que é que deve-se não Smoker? Deve-se saber lidar com a ciência Vai ser de um bocado então, caramba Mas isto mudou, mas não estou... Porquê que mudou? Sozinho Está a amarar Depois estou Estava a 4-3 e eu não jogo a 4-3, caralho Não sei, não sei Isso é puta a puta da contra, caralho Outra vez Estão no short Estou a puxá-los para o maior 3, estão 3 Estão no connector, pobre Conector Short Estou a correr e vós aí todos a tocar gaiola Estou a estar aí porquê? A Kappa Ou pontar porquê a tocar gaiola Vai lá Está a ver medo, mano? Puta da ciência está a ficar na cabeça Não porque... Ouve lá, isto estava 4-3 e eu não jogo... Smoke A Vai, smoke-a também Muito GT Smoke a top mida, Kappa Vamos lá Lá Não jogam spam Smoke a GT, smoke... Jango Smoke em mas é o filho da puta do ato Não vai ser O Kappa, ruxa mas é para cima deles Tanto quiserem Não achas o Kappa é me Vai, smoke em Um, dois, três Um, dois, três Está no... Na... Na... Na sanduíche A Wanda Realizei, finalizei Eu tenho casa Tenho casa Tenho casa Tenho casa O Kappa é puta da ciência Não tem casa Estou quentinho Vou ter escadas eu Estão escadas Estão escadas? Vou limpar costas nada Cabeça O da casa não vem? O da casa deve ter dado a volta Será que foi dar a volta ao meio? Ao meio ou a rampa? Eu tenho conector Vai na rampa a sua, 10 de vida Foda-se Olha já dá Olha a sua Mais ou menos Mais 10 menos 10 também, não é? Mais coisa menos coisa Ei, filho Filho Dá-me aí uma Kappa A Kappa vai-te a foda Tu és um cara a foda Tu és cara demais para o que tu jogas O Kappa não esquece Não está a resistar Não está a resistar Não está a resistar Eu estou a amar a consciência Vou-te dar na cabeça O Kappa A culpa é tua Eu também A W Connector A W Connector A W Connector Tem que estar por causa da B W Connector Salta Short? Está um short Matei o do B Matei o do B Matei o do B Queimado, caraca No B Está ali em cima Um joga Um joga lá que seja a direita Vou matá-lo Dá-me aqui Dá-me boost Estou cravado Dá ideia ao pai É que é mínimo que ninguém me dá boost A ti não Quanto sei Quanto sei Quanto sei Onde? Como é que sai no BS? No B? Acho que é o único Vou matá-lo Eu vou limpar a cabeça Vou limpar a cabeça Vou limpar a cabeça Vou matá-lo Ó tem Foda-se E mata-me a mim Cuidado ali atrás Nada a cabeça Nada a cabeça Está ruim Está ruim Está comendo sanduíche Para ti Jogais muito Jogais muito Lurker Esquece Espera aí O filho da puta anda a estar aqui não? Dourado Eu vejo o CT Vê o resto Quais ter que andar para aqui Para dar a espalhar uma nerd Olha então toma lá filha da puta Olha aí os palavrões Multa Não é nada Toma lá É Lá Você até é minha Você até é minha Multi Está aqui Aqui Connector Dá aí a nada do pai Dá a andar do pai Não é isso Não não É Assim mesmo Assim mesmo Capa Ninguém é esse gays Nada nada Já vos disse que o spam só leva para gastar Não é nada Não é malo Não é malo Não é a minha posição de ataque Anda anda Eu morro tomatas Agora eu tenho que ir apanhar Olá me laças não estou a puxar Rampa Estás só assim Está aqui um rampa para mim Eu disse espera aí Eu tenho a boca Está aqui outro Está aqui outro Está aqui outro Está aqui na rampa por mim Está aqui na rampa por mim Mataste? Finalizou 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 Quando é é que puta que pariu Eu nem tenho a quinta Tu a desce Está aqui gente Eu não percebo Eu não sei que vai ter coragem de dizer essas merdas Quando é é que eu Opa não sei O meu mapa Esquece nos apanha Que puta Boca top meio O Vasco Top meio Top meio Top meio Saltou Saltou Under Meio Meio 2 Meio 2 A puxar Olha isto Olha isto Olha isto Olha isto Pode ou doar não? Faca o doar Faca o doar Faca Faca eu Bem lurkers Isso é isso Muito bem lurkers Esquece O Tion são no para jogar ali Olha onde ele vai já Esquece Só suporte Só entres Só suporte É só pedir suporte Onde é que és agora no? Opa Smoke a janela Smoke o short e vou contact no A Vou abrir o A Vou abrir o A Vou fazer a pressão meio aqui Vou fazer a pressão meio aqui Opa Duas Opa 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 A Opa 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 Quem é que está a vir atrás? Que janela. Sou eu. Espera aí que eu tenho uma pop aí. Ei, eu lá. Matei a WCT. Está um cabeça, vou matar-me. Short, short, short. A frente mesmo. Short, short, short. Tenho. Olha dele. Ei, capô, na. Eu jogo o G ou short. Pode jogar short. Vais para o AK, já sabes. Estou-vos a avisar. Não achas? Eu tenho que perder ele. O Wallace. Mais? Mais ao zero. Estou quase a passar para o 2. Que 2, pá? Não dá para o 2. Sou o Wond? Aí está. Ah, que merda. Joga CT. O Wallace. Nada meio. Não aguento. Masquinho. É para nós, masquinho. Nada anda. Oh, oh, estou morto. Abriu um chico. Oh, trai ar do caralho. Abriu todos meio. Short, short, short. Um ainda está aí. Não, não passaram. Estão a passar, estão a passar, estão a passar. Sim, sim, falta um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Maluco. Abriu o chico meio com o timing. Ah. Fácil. E eles a daram antiofones. Poda-se. Poda-se. Se não tivesse delay já estava aqui a dizer que estão abertos. ae. Ah. We are out of here. Mas da janela, Renato? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vai já tombar, eu apareço assim. Viste? Viste? Ah, uma vez. Está em dia. Está em dia. Está em dia. Mano. Só sentei. Só sentei. Só sentei também. Puta. Era eco? Era. Era, era. Ai não. Está acolhido. E se eles me referiram, não é, capa? Está achando muito interessante. Eles a abrir e todos contentes e felizes da vida. O modo não está... Está, está. Está fina. Está fina. Está lá. Está em dia. Ele o seu ou outro filho. Outro filho. Eu vou tomar lá cada vez. Aí ninguém se mostra agora na janela. É o Fox, não é? Pois, eu sei. Nada, mãe. É para ti, capa. É para ti. Kaka. Kaka. Nada. Nada anda. Kaka. Está um B, um B. Cuidado. Olha. 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 Cuidado. Cuidado. Tem o bom do B. Tem o bom do B. Quem é que pôs essa smoke de merda? Estão no... No connector, pá. Estão no connector. Estão na top mid. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Fiz o que lhe ia dar a sua, lha. Deve ter sido o A não, se soubesse jogar. Estou certo. Mas claro. Não saiu. Estou chorado. Está certo. Não prendeu o backup, porque é para fazer o clutch. Esquece. É. Eu no Wack, eu vi os... Eles abre meio. Agora ninguém veio. Fui os MP9. E esse foi o que pronto ou o que falta, bro? Está aí. Está certo. Está cheio de medo, já. Foi para o CTR. Foi para o CTR. Foi para o CTR. Foi. Ei, não. Estou percebendo. Não é que vim te ajudar o Fox, não vai ninguém bem. Filhos da puta. Eu fui, caralho. Queres uma prenda? Não, já tenho. Olha, olha o Kappa! Assumira! Olha o Kappa! Assumira! Claro! Claro! Olha qual que fica, o Kappa é 6. É igual a Deus. É igual não, mas não é. Não tem jeito pelo Azul, que caralho. Quero, vou te mandar o B. Um flash a meia aqui do B. Não, não, não! Vai mesmo, mas é caralho! Não, mas não tem que chegar, não tem que chegar. O Kappa! Está outro lá! Casa já vi, já vi casa! Um na casa à direita, povo! A direita! Rampa! 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 Vai entrar? Não, não, não vi. Está lá o... Olha o Kappa! Está lá na rampa! Tem que ter um Kappa! Eram os dois aí? Só viam! Só viam! Só viam! Pautaram um na casa! O amarelo! Mas um Kappa! Não estás a ver nada, é? Não! Estou! Mas... Não é? E eles tinham se mocado à frente, caralho! Não! Passou! A porta ganhou o B, Kappa! Está dentro aqui! Achas que é bem? Ele rodou! Não faço EVF! Podem estar meio! Podem estar parado lá! Está short! Mais bem! Vai apontar short! Dropou o conector! Mata-o! Não estou a vê-lo! Olá! Estou no meio da praça! Encolhi aí! Para a boteira! Vou com a comunicação! Estás a aprender? Estão dois! Estão nos meios! Estão nos meios! Estão para ti Kappa! Espera-se tão bem Kappa! Linda Kappa! Mais um hippie! E pica Kappa! Linda! Vambora! Não dá isso! Dropa aí! Dá aí de novo! Dá aí de novo! Dá aí de novo! Kappa! Vê lá se quer do ar kick já! Dá mesmo quatro Kappa! Olha! Vou passar under! Vou puxar under! Oi! Dropou o kit! Cadê-se! Ai pistola aí! Foi logo tudo! Vamos lá! Eu estou a precisar de um puta de um teclado! Opa! Tchime aí! Tchime aí! Tchime aí! Tchime aí! Tchime! Quiros de novo! Vários de novo! Vai para cima! Tu não diminui as suas suas previdas? Isso é do Focques! Tá no meio! Opa! Eu não sei como é isso não é aqui! Tá no meio! Tá no meio machuque! É uma rápidoaal! Faça meio que me! Kaka! Ah! Kaka! Tá meio que a casa! Vamos comer! Oh! Oh! Ai! Já estamos brincando! Tô brincado, tô brincado, tô brincado. Tô brincado, tô brincado, tô brincado. Tô cá, pelo já que tá no VEI mano, foda-se com os gays mano. Tava de baixo a cara. Eu quero fragar, meu. Onde é que eles andam? Tá na base, tia! Caralho, já é terceiro. Pede desculpa, manda-me algo. Olha aí pelo... não é? Depois já vai. Isto é stream familiar. Com fofo. Arma, 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 arma. Eu quero ao G, eu quero ao G, ao G. Dá uma vez do PSK, pá. Oh, vai pro caralho. Aí, sorry. Sorry, burrocha-me aí. Flacha do meio ao capa, capa, flacha meio. Tá? Tu estás, crede. Eu vou picar a arma. Flacha faz aqui, eu vou picar a arma, pá. Vou roxar o meio. Tô nem aí. Eu vou contigo. Ih, branco. Ô, tá lá, W, gays, olha. Aumenta dos queixos. Tô cá, pá, que eu tô lá daqui, o A. Com capa. Ei, foi. É... Tentos, tetras. Tentos. Tem capa lá, sim. Tem capa lá, sim. Ninguém tem under. Oh, tá meio agora, foda-se. Vou fechar meio. Ah, tá auto meio, tá auto meio. Tá aqui, tá aqui. E um B e um B na. Dá morrer, um ao meio. É morrer. Ander, ander. Tá tudo, tá tudo. Ainda. Dá Dá-me um voar ali Obrigado, vai vindo, quer? Dá-me um basquinho, basquinho, eu assumo basquinho Vai, 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 vai Lacha para mim ou Lacha para brincar também? Lacha? Lacha? Vamos lá Lacha Lacha é mais Para a pareia perfeitinha Não aguento estar aqui Lacha Lacha Rampa, rampa ao Palace Cuidado, pode ter tetris Oh, pai, eu não... Olhe! Deixa-me ver aqui no mouse O que é que se passa, amores? Tchau, tchau.